Sejam bem-vindos ao canal Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer tê-los aqui conosco. E hoje trazemos um assunto intrigante e misterioso. A previsão do renomado médium brasileiro Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, foi um médium e filantropo brasileiro, que ganhou destaque por suas habilidades de comunicação com o mundo espiritual. Durante sua vida, ele compartilhou diversas mensagens e previsões sobre o futuro, muitas das quais deixaram uma marca profunda em seus seguidores e admiradores. Em uma entrevista realizada anos atrás, Chico Xavier mencionou uma visão que teve sobre o próximo presidente do Brasil. Ele afirmou que uma figura política inesperada assumiria o cargo e traria mudanças significativas para o país, tanto positivas quanto negativas. Essa previsão entregou muitas pessoas e gerou especulações sobre quem seria esse presidente. E no ano de 1952, Chico Xavier psicografou uma mensagem de André Luiz sobre o futuro político próximo do Brasil. E chama a atenção a incrível precisão matemática em que tais predições foram se cumprindo. Era como se Chico Xavier psicografasse um acontecimento na vida política brasileira atual. Eis a mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. O mundo caminha para grandes conquistas e também para grandes catástrofes. O engenho de guerra, que assombrou o mundo com a destruição moral e material de Hiroshima e Nagasaki, será a causa de desentendimento no mundo inteiro. No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais que vivem no cosmos pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi feito de Bárbaro em nome do Supremo Criador e da Pátria. Com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis. Diversos movimentos armados vão abalar a estrutura nacional. No meio a isto, virá um homem da Terra do Mártir Tiradentes e apesar das pressões, muito fará pelo Brasil. Inclusive que será o criador de uma cidade-jardim tal qual o Éden, diferente de todas as cidades. Mas será substituído por outro que muita confusão irá criar. E na sua saída injustificada, vai deixar a nação abalada. E deste abalo, vai começar o período crítico, até que o homem de patriotismo, vindo também da Terra de Tiradentes, irá cercar-se de outros e vão derrubar a viga mestra da confusão. E então, muita coisa nova vai acontecer. Homens, mulheres e crianças vão sofrer consequências justas e injustas, provocadas por erros anteriores. O regime será combatido e até abalado, mas muitas nações passarão a dar crédito e respeito ao Brasil. Com a mudança dos homens, muitos dos que foram o esteio da situação serão chamados a prestar contas a Deus. Então o sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero. Não só no Brasil, mas também no mundo. Mas no fim de tudo, vai aparecer um homem franco, sincero e leal, que montado em seu cavalo branco e com sua poderosa espada, dará uma nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos, e o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo. E apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele sempre será o fiel da balança, pela sua fé e a esperança no destino do Brasil a ele confiado. No entanto, a interpretação das visões de Chico Xavier é um tema complexo. Alguns acreditam que suas previsões têm um viés espiritual e simbólico, enquanto outros argumentam que elas podem ter fundamentos mais concretos e ligados à realidade política. Para avaliar a precisão das previsões de Chico Xavier, também é importante analisar o cenário político atual. Nos últimos anos, o Brasil passou por diversas mudanças e transformações. Quais foram os impactos dessas mudanças? Elas se alinham com as visões de Chico Xavier? Será que os eventos políticos recentes refletem de alguma forma as previsões do médium? Além das mudanças políticas, a sociedade brasileira enfrenta desafios sociais e econômicos. Examinem esses aspectos, se estão relacionados às previsões de Chico Xavier e se correspondem à visão do médium sobre as transformações do país. É importante lembrar que as previsões de Chico Xavier são subjetivas e estão abertas à interpretação. Cada pessoa pode ter sua própria compreensão e percepção dessas visões. Nosso objetivo é apresentar diferentes pontos de vista, para estimular a reflexão e o diálogo sobre esse assunto fascinante. Esperamos que tenham gostado desse mergulho nas previsões de Chico Xavier sobre o presidente do Brasil. Deixem seus comentários abaixo, compartilhando suas opiniões e experiências relacionadas ao assunto. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos interessantes como esse. Até breve! Tchau! 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 Tchau!